Se você investe em FIIs e FIAGRO, você vai gostar desse conteúdo. Eu trouxe para você algumas novidades e uma relação completa de mais de 89 fundos imobiliários e entre eles tem os FIAGRO também que vão ser prejudicados agora por essa nova roupagem com relação à tributação de dividendos dos FIIs e FIAGRO. A cada canetada do governo federal ou do ministro da Secretaria de Fazenda a gente fica todos inseguros com relação aos nossos investimentos as nossas decisões com relação a onde você está alocando o seu dinheiro para quem está começando a investir, para quem está querendo entrar, não é isso? Então, deixa aqui o seu comentário. Você tem FIIs e FIAGRO na sua carteira? Eu vou mandar agora uma relação que eu recebi no meu e-mail de todos eles que estão sendo prejudicados e que talvez possa não estar mais dentro da bolsa B3, tá? A partir de 2024. Então, eu sou Rosilene Cruz. Se você chegou aqui agora, está passando de repente e esse vídeo parou para você. Eu sou Rosilene Cruz e nesse perfil a gente compartilha o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? Na nossa carteira de investimentos e falo sobre educação financeira para tentar levar mais esclarecimento para toda a população que até ontem não tinha esse veículo de informação tão fácil, né? Então, já já vou dividir aqui a tela com vocês e quero já que vocês deixem, deixem aí embaixo no comentário o e-mail, a relação de e-mail de vocês, de onde vocês estão falando para que eu possa mandar essa relação de todos os FIAGROs que vão ser prejudicados no próximo ano. É, porque essa EMP aqui, 1184, ela vai prejudicar toda de acordo com essa nova regra de tributação de fundos. Não é só aqueles fundos aqui de offshore, tá? Eles vão prejudicar todos que não vão atender as novas regras a partir de agora. Então, vocês sabem que na segunda-feira, né? O presidente Lula assinou essa EMP aqui, né? Eu vou traçar bem aqui para ficar mais prático da gente acompanhar. Ele assinou essa EMP de 1184 na segunda-feira e trazendo novas regras, né? De tributação de dividendos para a isenção, né? Se você não tiver... Até os fundos imobiliários também vão ser prejudicados com essa decisão. Aqui também, ó, pessoal, não é só os fundos... Os fundos... Não é só privilégio para quem tem investimentos em offshore, exclusivo só para offshore, que são investimentos fora do Brasil, né? Então, a partir de 24, um pequeno trecho trata a alteração dessas regras de isenção de FIIs e FIAGRO. Foi motivo de preocupação para parte dos investidores. Com certeza, a gente não sabe onde está colocando a sujeira e o governo pode, a qualquer momento, prejudicar. É por isso que eu não investo em títulos. Eu sei que é seguro e tudo, mas ele, a qualquer momento, ele pode mudar o valor, as taxas, o governo, de acordo com a sua necessidade. Então, eu não invisto em fundos, além do que... Ou de títulos, além do que o melhor dele é para dormir 45, sempre é o mais longo. E quando a gente já começa a investir, já tem as oscilações que lhe deixam, sabe, fora do chão. Comenta aqui se você quer receber, tá? Deixa aí, não esquece, deixa aqui o e-mail e a cidade de onde você está falando, que eu vou mandar essa relação aqui que eu recebi no meu e-mail exclusivo. Vou passar aqui para você ver. Completa com os 76 fundos e FIAGROs, tá bom? Para você conferir direitinho se você tem... Ou mandar para aquele seu amigo, para aquela pessoa que adora fundos imobiliários, para saber se ele não está correndo perigo, né? Então, já que não é privilégio só dos grandes, a gente tem que conferir e saber onde nós estamos investindo. Queria passar aqui para essa nova matéria aqui da Invest News, que traz a taxação de dividendos de 89, não é 86, desculpa, fazendo uma correção aqui. São 89, 89 porque só três deles são FIAGROs, 86 são fundos imobiliários, tá bom? Mas aqui tem uma regrinha básica para todos eles. Todos os FIAGs não são de qualquer jeito. Mudou muito, né? Em relação ao que era antes para o fundo imobiliário estar cadastrado na B3, tinha que ter um parâmetro e agora com essa mudança as pessoas vão ter, os fundos, os gestores vão ter que correr e se reorganizar. Por exemplo, a medida provisória, essa matéria, pessoal, saiu agora recente, né? Na semana passada, terça-feira, e foi escrita por Janaína Ribeiro, uma jornalista da Invest News, tá bom? Taxação de dividendos de 89 fundos, IFIs, FIAGROs, deixarão de ser isentos, né? Significa que você vai pagar isenção ou eles vão deixar de estar negociando na Bolsa. E se você estiver inscrita, tiver comprado esse fundo, você vai ficar com ele fora da Bolsa, entendeu? Sem estar listrado, vai ficar no mercado fechado, tá? O mercado de capital fechado, não é mercado de capital aberto, porque para ser aberto ele tinha que estar escrito na Bolsa. Então, a medida provisória que tributa fundos exclusivos de offshaws e empresas no exterior, inclui nova regra de isenção, os dividendos de fundos imobiliários e FIAGRO também, certo? Hoje, um ativo com mais de 50 cotistas são isentos. Hoje, só bastava ter 50 cotistas e já era isento da tributação. Você sabe que um fundo distribui até 95% do seu lucro e aqui, agora, com essa nova regra, mudou, né? Para ele estar cadastrado e estar negociando na Bolsa, ele tem que estar, a partir de 2024, com 500 cotistas, né? Pelo menos 500 cotistas inseridos nesse fundo. Então, tem fundos aí que talvez você esteja comprado nele, está com 200, 300 cotistas. Esses aí vão ter que se organizar até o final do ano para que em 2024 eles estejam acima desse número, até no limite. No limite também é muito arriscado. Eles têm que estar com mais de 500 cotistas inscritos no fundo, certo? Então, continua a isenção apenas para as listas de Bolsa. Não, a exigência listada não é apenas para a Bolsa, para empresas na Bolsa, né? Acabaram de isenção, além de um investidor, não pode ter mais de 10% das cotas, tá? O próprio gestor do fundo não pode ter mais de 10% da cota, certo? E se isso aqui continuar, a pessoa que está inserida no fundo, ele tem que ter mais de 10% do fundo, mais de 10% das cotas para assumir. Quem tem menos de 10% também não paga, também não é assim nem 8 e 80. Você tem que entender, ó, continua a exigência de apenas fundos listados na Bolsa, tá bom? E que esses fundos listados na Bolsa, o gestor, o dono do fundo imobiliário, não tenha mais de 10%, tá bom? Então, eu vou descer aqui um pouco mais para a gente compartilhar essa informação completa, que ela traz aqui, ó, isso aqui. Aí, deixa um pouco mais, que talvez eu esteja atrapalhando aí. Pronto, ó. Segundo levantamento exclusivo da Economática, né? O pedido da Invest News, existe 89 fundos, tendo 6 ou 3 dele fiados, né? Com menos de 500 cotistas listados, que é esses fundos, essa relação completa, é que eu vou mandar para vocês no e-mail aí, tá? Não esquece de deixar o e-mail e compartilhar para mais pessoas para que eles recebam essa lista completa, tá bom? E que se a regra de isenção considerasse também fundos não negociados em Bolsa, a lista aumentaria. E é expressivamente para 553. Esses fundos, pessoal, só são mais de 500, mais de 89 fundos, já estão listados na Bolsa, entendeu? Por isso é essa preocupação das casas de investimento, das pessoas estarem estudando e se atualizando, porque você pode conhecer alguém, você pode estar inserido em alguém, né? Porque tem fundos bons que estão com 300, 400 e pouco, faltando poucos cotistas para chegar nos 500, que agora vai ser exigido, mas a partir de 2024. Lembrando que 2024 até isso ser válido, porque eles assinam a MP, mas aí precisa passar nas casas, né? No Senado e nas casas dos deputados para que eles aprovem até 90 dias. Passado esse prazo, se não for aprovado, mas eu tenho três meses exatamente para ser aprovado pelas duas casas, tá bom? Olha, foi visto, alguns fundos têm a estratégia de sucessão. Isso aqui também, eles estão colocando em pauta, pessoal, vou frisar aqui para a gente ler junto. Eles estão colocando em pauta isso aqui para um, de uma certa forma, é uma segurança para alguns cotistas, para que não seja pirâmide, né? Porque tem alguns fundos de famílias ricas que têm milhares de investimentos, milhares de empresas de prédios e jogam no mercado para arrecadar dinheiro e curtir as despesas desses imóveis, entendeu? Foi visto que alguns fundos têm a estratégia de sucessão patrimonial e, sendo assim, a medida provisória não foi omissa, deixando claro no artigo 23 que não são alvos das mudanças FIIs e FIagros voltados ao varejo, mas sim aqueles voltados a um grupo restrito de investidores. Porque muitas vezes os investidores desses fundos são a família, o proprietário, a mãe, só todos os familiares fazem parte e aí somam 60, 120 pessoas que estão com esse fundo e aí jogam no mercado e tentam captar com os amigos também e algumas pessoas desavisadas podem pegar esse fundo porque eles também estão listados ou não, porque tem gente que compra fundos ou empresas que não estão no mercado aberto, que não estão listadas só na bolsa, né? Se associa a empresas e fundos que estão fora da bolsa também, no mercado fechado. O pessoal diz que é mercado privado, tá? Então, a mudança de FIIs e FIagros voltada ao varejo, mas sim aqueles voltados a um grupo restrito de investidores que são esses que eu falei agora. Aí a gente vai descer aqui mais um pouco. Aqui, pessoal, os analistas dizem que todos eles, já vi um da XP também, li uma matéria da XP onde ele diz que essa medida vai ajudar e também despoluir o mercado, né? Deixar realmente só aqueles fundos que já são considerados, que estão no mercado há muito tempo, mesmo que tenham 400 cotistas, mas eles têm como fazer nove emissões de cota para arrecadar mais cotistas e continuar dentro da bolsa, tá bom? Só os que não conseguirem que vão ser afetados. Mas essa medida realmente foi para pegar esse pessoalzinho, esses donos de investimentos, né? Eu espero que eu tenha sido claro, senão você deixa aí algum comentário que a gente responde, tá bom? Por isso, analistas apontam que a decisão foi recebida com bons olhos e é positiva para o mercado de fundos imobiliários, em especial, por retirar da mesa o fantasma da tributação, a tributação dos dividendos, porque ele até hoje vai ser isento, continuará isento. Toda notícia que você vai ver sobre taxação de tributos de fundos imobiliários, você tem que olhar, analisar, parar e ler, porque tem pessoas até que deixam de ser cotistas daquele fundo, saem definitivos dessa área, ficam só em ações, por ter medo, por ter esse fomo, ficar com medo de perder o seu dinheiro investido nesse fundo. Mas aí, com essa medida, se for aprovada, nas duas casas ainda tem isso ainda, porque se não for aprovado, vai ter algum lobismo, vai ter empresários que estão tendo vantagens nisso aí. Então, para mim, foi recebida também com bons olhos, por retirar o fantasma da tributação de dividendos e por não impactar os investidores comuns, tá bom? A parte boa é que os grandes FIIs de varejo com dezenas de milhares de cotistas não serão mais colocados na mesma prateleira, né? De um FII ou FIAGRO com apenas 50 cotistas, porque esses que têm só 50 cotistas, eles não vão ficar mais listados na bolsa. Vocês entenderam, né? Tem que ter acima de 500, tem que ter acima de 500 cotistas para estar disputando com esses grandes FIIs, como Maxi Renda, como Vigia, que o Vigia também já está bem grande, também tem a liquidez. Aí vem aquela questão, pessoal, de vocês escolherem um fundo que tenha muita liquidez, né? Uma liquidez tranquila, de acima de um milhão, certo? Porque isso aqui faz sentido. Só tem uma liquidez grande, o fundo que tem uma grande aceitação, que tem um grande número de cotistas. Quanto mais cotista, maior a sua liquidez, tá bom? A liquidez, para quem não entende, a liquidez é o ato de você comprar hoje uma cota desse fundo imobiliário e vender hoje mesmo, tá bom? Pelo preço que você queira. Vai que você compra hoje, aí no final da tarde, no pregão do dia, ele valoriza, né? Valoriza um percentual que você está precisando, depende do valor que você aportou. Porque se você tem dinheiro para aportar 50 mil, 100 mil reais, você vai querer tirar o lucro dessa valorização. E aí você vende 50% ou vende tudo, tá? Se vender tudo e tiver lucro, você tem que pagar imposto de renda. Se vender só a sua parte, mesmo tendo lucro também, você só paga imposto de renda, pessoal, do que é vendido, tá bom? Entre FIIs, na Bolsa B3, entre empresas e fundos imobiliários, só paga imposto de renda se vender com lucro. E se tiver prejuízo, tem que deixar registrado para futuramente casar os lucros e prejuízos, tá bom? Os fundos de carteira do índice do fundo imobiliário e FIX não serão afetados, né? Mas tem que se ajustar, não serão afetados. Mas quem tinha só 50 cotista ou até 498, 499 cotista, tem que trabalhar, tem que fazer novas emissões para se ajustar a essa nova regra. e volta a frisar novamente se ela passar nas duas casas, porque hoje em dia ele assina tanta medida provisória e todo mundo sabe que cai por terra quando não é aprovado na casa. Então, até 90 dias eles têm que aprovar. A gente vai ficar de olho, né? Vai ficar atento a essas aprovações e trazer aqui para vocês também. Eu comecei a colocar agora, eu vou até mostrar na minha carteira agora, porque eu cadastrei no Investidor 10 os fundos que a gente tem na nossa carteira. São pouquinhos que a gente está colocando agora, tá bom? Então, eles não vão ser afetados, mas sua base de cotista é acima de 500, tá bom? Os de 50, que tem gente que tem menos de 500, também vai ter que se adequar. Ficou claro até aqui, né? E uma delas, vou trazer essa informação aqui, pessoal, para vocês, porque é importante, né? Dados da B3 apontam que o mercado de fundos imobiliários ocorreu no primeiro trimestre deste ano com 21 milhões de investidores. Todo ano aumenta esse mercado de cotista, porque todo mundo gosta de ver o seu dinheiro investido e ele já rendendo todo mês, né? Hoje, se você compra uma cota do Maxi Renda, por exemplo, você ganha um percentual todo mês daquele investimento que você faz. O Vigia 11, ele é um fundo de fiagro ligado ao agronegócio. O Maxi Renda são papéis, né? Atrelado a esses empréstimos, atrelado a dívidas que essas empresas, que esses imóveis pegam no banco e eles terminam terceirizando essas dívidas, certo? Juntar o banco. E passa para os seus clientes, para os seus cotistas, tá bom? Mas todo mês já cai aquele valorzinho e a gente vai se prevenindo, vai se organizando, né? Vai já atrelando aquele valor se você não reinveste, mas você já faz uma estratégia para até 4, 5 anos, né? Porque tem que ser a longo prazo para você ter uma gordurinha mais resistente, para você suportar um frio, né? Tem que ter uma gordura bem significativa. Então, dá para você fazer uma estratégia quando você investe em fundos imobiliários e tem todos os meses. Mas é muito arriscado ainda, né? É um mercado novo. E aí a gente tem que estudar muito, conhecer muito, ouvir analistas que já estão há mais tempo no mercado para que a gente não deixe o nosso dinheiro escorrer pelas mãos, tá bom? Então, está aqui, ó. Esse trimestre, né? Avançou de 74% em relação, igual ao trimestre do ano anterior. O saldo mediano do investidor por cada um é de 3 mil, 3 mil cifra. Esta menor que 5 mil, apurados no primeiro trimestre de 2022. Logo, apesar de o mercado ter atraído mais investidor comum, o comum é aquele que investe, compra duas, dez cotas todo mês, né? Eles fizeram o desdobramento. Desdobramento é quando você compra um fundo imobiliário, pessoal, de 100 reais a cota, que eles chamam de base 100, e aí eles fazem um desdobramento no mercado e distribuem para 10, né? Passa a valer 10 reais a cota. Esse é um desdobramento. Então, se você tinha duas cotas de um fundo imobiliário que ele custava 100 reais, hoje você vai ter 20 cotas desse mesmo fundo imobiliário custando 10 reais, entendeu? Então, esse é o desdobramento. Então, isso aconteceu muito porque o investidor na bolsa está sendo mais aquele comum que quando sobra 5 reais, ele vai lá, corre, compra, junta com mais os dividendos que tem do mês e compra uma cota, né? Porque é difícil você estar com um salário mínimo e ter que trabalhar para que o seu dinheiro trabalhe, né? Para você todo mês. Ter aquele apoio financeiro porque a bolsa de FIIs, uma bolsa de fundos imobiliários é uma renda extra, pessoal. É uma pessoa que está ali, é tipo uma pessoa que está ali do lado trabalhando com você para você, para que você não passe um perrengue maior futuramente. Porque se você tem uma carteira de 5, 6 fundos bem geridos que te pague no mínimo, no mínimo 8% ao ano, né? Se você está aportando há 5 anos nessa carteira 8% ou 9% ao ano, você pode decidir ao final dos 5 anos já ficar com esse rendimento que está caindo na sua conta e pagar uma viagem, pagar uma farmácia, pagar um tratamento de beleza, um tratamento de saúde, ajudar em uma aquisição de um carro que você queira adquirir. Então, é assim, a estratégia de fundos imobiliários no longo prazo, até 5, 10 anos, você já conta com aquele valorzinho. E as reservas do governo, como fundos de FGTS, INSS, esses fundos aí, você não pode contar com ele. Nem depois que você fica doente, nem depois que você se aposenta. Então, é isso que a gente está tentando passar para você, essa clareza. Que esses fundos ligados, atrelados ao governo, e precisa que você esteja sendo CLT para adquirir, e quando você precisa, nunca tem. Porque, veja bem, são 40 aqui, se você compra uma cota de um fundo imobiliário, que é comum, o investidor comum, o valor investido nesses fundos tem sido cada vez menor. Eu acabei de explicar. Então, se você é um investidor comum, você compra 10 cotas, esse aqui você pode contar com ele já no próximo mês, e ele cai no próximo mês. Só se ele for exclusivo da lista B3, e você ainda é ressarcido ainda. Tem um periodozinho, mas você não fica no total prejuízo, porque está listado na B3, tem a cobertura dos fundos. E você fazendo esse investimento no governo, apoiando o governo para que o governo tire um percentual desse seu dinheiro, que é do fundo do FGTS, INSS, esses impostos todos. E tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Se você é um microempreendedor, um empresário, como eu sou, eu estou pagando impostos que eu estou tentando respirar. Quando a gente vai respirar, aí vem outra palavra de impostos novos. Então, esses aí, a gente não pode contar com eles. nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 25 anos, e está só piorando. Eu vou trazer um exemplo aqui para você da tributação, uma tabela de tributação depois, no outro vídeo, porque esse aqui é específico só sobre os fundos imobiliários. Mas é importante a gente fazer essa comparação. Você entendeu? se você compreendeu e tem algo a colocar sobre isso aí. Você concorda que um fundo imobiliário é melhor você investir no seu fundo imobiliário, nos fundos bem geridos, agora a longo prazo, do que você investir no governo, na sua aposentadoria, de maneira tradicional, que já ficou. Todo, de quatro em quatro anos, tem uma mudança, né, nessa aposentadoria. Então, é isso, pessoal. Cada vez mais, a gente vai tentando. A gente encontra várias pessoas, como eu também. eu sou educadora financeira. Ah, sim, porque eu estou trabalhando no mercado de educação à distância, sou empresária nessa área, sou pedagoga, sou especializada em educação à distância, tá? Então, é assim, a gente vai trazendo esse conteúdo para abrir mais e mais a mente das pessoas. Então, já curte aí esse vídeo, deixe o seu comentário, que vai ser importante. E, você deixando algum comentário, o vídeo, o algoritmo, vai mandar para mais pessoas que precisam dessa informação. Tá bom? Outra coisa também, para que você não fique só exposto. Essa lista aqui, pessoal, veja abaixo quais os FIIs cujos dividendos serão impactados, né? Caso eles não se adequem. Por exemplo, esse daqui, ó, esse fundo imobiliário, ele tem 495 cotas, cotista. Se ele não se adequar até o ano que vem, 2024, se essa medida provisória passar, e eu acho bem provável que passe, pessoal, porque é uma forma de proteger. É uma forma de proteger a maioria dos investidores de pequeno poste, né? Então, bem provável que essa medida passe. Aí, você tem que ficar atento. Se o seu fundo imobiliário que você comprou tem quantos cotistas, né? E ficar atento se ele vai fazer novas emissões de cota, o próximo ano ele está com mais de 500 cotas. Então, a gente tem que ficar atento para isso. E essa lista aqui é que eu vou mandar para vocês. Você está entendendo? Você veja lá se o teu fundo tem mais de 500 cotas. Se tiver menos, não precisa sair agora. Não se apavore, não venda. Veja o melhor momento, vá acompanhando, veja se ele vai emitir. A questão da emissão de cotas, de novas cotas, também tem um prazo, né? Para ser aprovado. O chato é esse. Nós temos três meses. Então, tem que ser observado. Você comprou um fundo lá atrás e ele não tem mais de 500 cotistas, fique atento. Primeiro um ponto. Se a medida provisória vai ser aprovada nas duas casas, se ainda é aprovada, aí você tem que ficar atento se ele fez novas cotas, se ele não fez, se não tem mais de 500, aí você vai tomar logo uma decisão. Ou vende ou carrega. Aí você tem que ver os fundamentos, ver se é confortável para você continuar nesse fundo, porque mesmo ele saindo da bolsa, ele vai continuar, né? Vai continuar no mercado fechado, não é no mercado aberto, tá bom? Então, ainda tem essa saída que você vai ter como continuar no seu fundo. Se ele não perdeu os fundamentos para você e está com 480 cotas, não conseguiu atingir as 500, a medida provisória foi aprovada, ele não vai ser listado na B3, mas você continua no seu ativo. E quando você estiver confortável que ele perdeu os fundamentos, que você não vai estar mais no mercado aberto, porque ele estando listado na B3 é uma segurança a mais, né? Mas a segurança maior é de você ter estudado esse fundo, estar confiando nesse fundo, sabe que ele não vai deixar de pagar os dividendos todo mês, mas se tiver, você já fica uma atenção redobrada a partir desse momento se ele não alcançar os 500 cotistas a partir de 2024, entendeu? Então, essa medida aqui é importante você entender. E aí, eu vou passar aqui para o meu e-mail, esse e-mail que eu recebi agora, né? É um e-mail exclusivo para assinantes e aí eu vou mandar para você essa lista, ó, exclusiva para você. Tá? Aqui tem uma tabelinha de tributação também, aí eu vou mandar essa daqui, tabela abaixo de todos eles que podem ser afetados, tá bom? E aqui tem muito mais de 89, porque esse filtro aqui é maior, mas a maioria é fiagro, ou a minoria, perdão, viu? Isso apenas os investidores de FIIs e fiagro só, tá? Com menos de 500 cotistas, e aí você deixando aí, você deixando aí o seu e-mail, a cidade de onde você está falando, eu vou com certeza mandar essa relação, esse e-mail que eu recebi para você conferir aí com calma no seu e-mail, tá bom? Vamos fazer essa parceria, deixa aí o seu e-mail que eu vou mandar. Eu espero com o maior prazer que você deixe realmente de fato. Então, eu vou ficar por aqui, o meu vídeo hoje é exatamente para a gente falar sobre esses fundos, porque eu comecei, vou te mostrar aqui também, pessoal, vou mostrar os nossos fundos, os nossos fundos imobiliários que a gente tem agora, FIIs, eu só tenho esses 4 aqui, vocês têm algum desses fundos aí na carteira, vocês estão vendo, né? Que é o HGRU, que é um fundo de renda urbana, é híbrido ele, renda é de tijolo e também tem papéis embutidos. Vigir 11, títulos e valores é de papel, tá? O Galg 11, que é híbrido, é tijolo e papel, e VIUR, VIUR são de títulos e valores, também é um fundo de tijolo. Eu quase não gosto muito de papel, peguei isso aqui, porque realmente o VIGIA está em outra carteira, que é um FIAGRO, que a gente tem, eu estou analisando, tem poucas cotas nele. Qualquer coisa, se der muito ruim, né? A gente muda, porque teve aí um problema entre o VIGIA, né? Que é de FIAGRO, e a Landiru, um cliente que eles têm na carteira, que deu aí um calote, já pediu até ajudas aos órgãos de proteção de crédito, mas tudo isso se resolve. Então, os nossos fundos são esses, se você tem na sua carteira, já deixa aí também algum comentário, e não esquece, a gente vai deixar o link também da corretora, para que você possa dolarizar o seu capital também, não confie só no real, tá? Comece a mandar 500 reais, compre seus dólares, amanhã ou depois você vai ser, isso aí vai ser muito útil, essa atitude de você dolarizar. Então, a gente vai deixar o link da Nômade, não tem taxa, é uma parceria, eu ganho, você ganha também alguns dólares, quando você abre, conta com esse link que a gente vai deixar aqui embaixo, beleza? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, eu vou compartilhar aqui a minha carteira, a nossa carteira, da bolsa, FIAGO, nossa reserva de emergência, vou abrir toda a nossa carteira, porque eu já consegui cadastrar no Investidor 10, a gente fez uma assinatura, eu vou mostrar tudo direitinho para você, passo a passo, tá bom? Então, um abraço, já se inscreve aí, que eu vou mandar no próximo vídeo para você. Não esquece, só repassando, deixa o teu e-mail, teu comentário, se você tem algum fundo imobiliário que tem aqui na minha carteira, se você conhece, e o seu e-mail para eu mandar aquela relação de fundos imobiliários que eu recebi aqui no meu e-mail, fundos imobiliários e FIAGOs, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.